Vai começar o segundo turno do Campeonato Brasileiro E quando a bola rola, a emoção entra em campo Domingo, o Inter joga em casa e quer manter a liderança na competição Mas do outro lado tem o Coxa, que precisa da vitória pra subir na tabela Internacional e Coritiba Domingo, 4 da tarde, aqui na tela da RPC